O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde de hoje aponta que nas últimas 24 horas foram registradas 21 mortes em função da Covid em todo o Estado. O boletim, com atualização na manhã de hoje, mostra que são 55.613 óbitos. Ontem eram 55.592. O Estado registrou 2.186.321 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 2.185.953 casos, um aumento de 368 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que, até o momento, são 20.731 casos em acompanhamento. 2.109.977 pessoas se recuperaram da doença em toda Minas Gerais.